60 mil inscritos! E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo comemorativo para mostrar para vocês como foi a construção dessa minha super sala de home theater. Eu uso ela aqui tanto para trabalhar, gravar os vídeos do YouTube, quanto para fazer as minhas audições. E eu vou dar um tour super detalhado, passando por todos os itens, iluminação, marcenaria, parede, porta, mesa, todos os detalhes eu vou contar para vocês nesse vídeo. Vamos nessa! Espero que você não tenha se assustado aqui com o sino, mas é que a gente está muito feliz, porque pensa só, o primeiro vídeo aqui do canal foi lá em 2017, eu gravei na casa dos meus pais instalando um sistema de caixa de som com Bluetooth. De lá para cá muita coisa aconteceu, muitos vídeos, a gente já está praticamente no nosso terceiro ou quarto cenário. Foi sempre uma inspiração ler todos os comentários, falar, responder com vocês, pegar dicas e sugestões de novos conteúdos para construir esse canal que é inteiramente especializado em som ambiente e home theater. A gente nasceu lá em 2006 e naquela época home theater, som ambiente, automação, era coisa de rico, milionário, era um negócio que estava na mão de poucos. E passando o tempo a gente foi desenvolvendo todo esse trabalho e hoje a gente mostra que o som ambiente, o home theater, ele realmente é para todos. O som de qualidade, ele está disponível para vocês em todos os canais. E é por isso que eu tenho como objetivo aqui no canal instruir vocês a comprarem o equipamento certo. E claro, tudo isso com a minha loja por trás, dando suporte. Não sou eu aqui sozinho, eu tenho um time todo que me ajuda nesse dia a dia e eu só tenho que agradecer a mais essa marca incrível de 60 mil inscritos. Bom, vamos lá. Faz mais ou menos um ano que a gente mudou para um centro de distribuição maior. E aqui é legal que a gente conseguiu juntar todo o nosso administrativo com a expedição e armazenagem dos nossos equipamentos. Quando iniciou-se esse projeto, eu resolvi de uma vez por todas fazer uma sala multiuso, tanto para trabalhar durante o dia, quanto para poder testar os meus produtos, produzir os vídeos aqui do canal do YouTube. E é esse cenário que você está vendo aqui agora. Então vamos lá. O objetivo desse vídeo de hoje, inclusive eu vou comentando os valores aproximados do que a gente foi gastando em cada coisa. Não tem merchan nenhum, se tiver aqui eu tive uma ou outra ajuda para fazer essa sala. Eu vou falar o que foi bom eu vou falar, o que não foi eu vou falar também. Mas o legal aqui é que a gente vai falar da minha preocupação acústica, da parede, do layout, o pé direito, o tamanho, essa mesa que ela sobe e desce, é uma mesa automática, o meu monitor super widescreen, a minha televisão, qual que eu escolhi para ser a televisão aqui do nosso home. Vou falar sobre a nossa porta, que é uma porta acústica. Esse e outros detalhes eu vou falar a partir de agora. Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro, eu estou do lado de cá e eu vou falar das coisas que a gente está vendo aqui. E depois eu vou para o lado de lá para a gente falar um pouquinho do que tem do outro lado aqui da sala, que é a televisão e o nosso sistema de home. Então tá, começando aqui com o que vocês estão vendo. Primeira coisa, um dos investimentos mais legais, e esse sim, eu tive o suporte do pessoal da Bellevue, foi na nossa porta, na nossa esquadria de PVC. Ela tem alguns detalhes muito interessantes, que é o vidro duplo. Ela é de PVC, então é uma porta que dura para a vida toda. Ela pode ser usada também em ambiente externo, ambiente interno. E ela lacra totalmente o ambiente para o lado de fora. Ela tem um recurso que eu acho muito interessante, que é, no momento que eu fecho a porta e eu viro a maçaneta para cima, a porta ativa um nível de lacração maior. Então ela fica realmente estanque para o lado de fora. Os vidros duplos que tem aqui, tem um ar chamado argônio, que ele é inerte. Então tanto temperatura quanto o próprio barulho não passam por aqui. Então eu super recomendo a turma da Bellevue. Outro item que eu gosto muito aqui da minha sala é a nossa mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho, ela tem um pé mecânico, que sobe e desce de forma automatizada. E eu comprei o pé no pessoal da Bayer. É o mesmo tipo daquelas mesas da Genio Desk e tudo mais. Não consegui nenhum tipo de patrocínio nem nada. Simplesmente eu comprei porque eu queria. Acabei optando pelo pessoal da Bayer, porque aqui da minha cidade não os conheço, mas produção nacional e tal. Achei que se desse algum problema vai facilitar. Mas eu pesquisei bastante aquela turma da Genio Desk. E o desenho todo que a gente fez aqui da mesa foi para eu poder esconder uma régua de tomada aqui embaixo, os cabos e eu consegui na hora de fazer um review, só puxar o cabo de força aqui por esse buraquinho e tudo mais e conseguir demonstrar o equipamento com uma mesa um pouco mais limpa. Como eu disse, ela sobe e desce, então isso é algo que também facilita bastante o meu dia a dia. Outro ponto que foi muito importante aqui para a sala foi a gente conseguir uma estética bonita para poder produzir os vídeos, quanto também aliar o conforto acústico. Então vamos lá, falando de conforto acústico, a gente tem duas situações. Uma era isolar a sala para quem está ali no escritório trabalhando e a outra é prover elementos de absorção acústica internamente. A primeira coisa que você pode observar aqui na sala é esse painel que se chama jiptone, um painel de drywall, que tem uma manta de absorção atrás dele. Então isso já ajuda aqui no desempenho da sala. E essa serralheria aqui em dourado nada mais está fazendo do que apoiando aqui essas estantes com um pouquinho de decoração. O que eu gastei nessa parte da sala aqui foi aproximadamente 5 mil reais na porta, o pé da mesa ele custou por volta de 4 mil reais, a marcenaria toda aqui da sala que você vai ver, principalmente os detalhes ali no home theater, me custaram 12 mil reais, inclusive com essa mesa aqui de teca sob medida, com esse desenho que eu fiz. A serralheria foi 1.800 reais, isso mesmo, 1.800 reais. E o resto de decoração a maioria eu já tinha em casa, então está tudo certo. Tá bom? Eu ainda vou falar da automação e da iluminação que a gente usa aqui nesse ambiente, mas vem comigo para o outro lado da sala. Do lado de cá, essa é a visão do meu home e uma das features mais legais que eu tenho aqui na minha sala é tudo automatizado. Eu estou usando aqui um sistema da Cenário de automação, é o que a gente usa para instalar nos nossos clientes aqui da região, a gente não vende automação online, não tem, é um serviço muito personalizado, mas eu uso e recomendo o pessoal da Cenário. Então eu tenho todo o controle aqui na palma da minha mão e isso deixa a minha vida muito mais fácil. A televisão que eu escolhi é uma LG OLED C1, principalmente porque eu queria os últimos recursos Dolby Atmos para poder transferir sempre para o nosso receiver através dos streamings e acabei optando pelo tamanho de 55 polegadas, que eu já sabia até que ia ficar um pouquinho pequenininho na proporção. Olhando aqui ao vivo até achei que ficou menor do que eu imaginava, mas eu optei 55 polegadas, na real foi pelo preço, a televisão me custou mais ou menos uns 5 mil reais. Bom, o resto da marcenaria vocês já estão vendo, esse detalhe de iluminação eu acho que dá uma profundidade muito bacana, eu tenho aqui também a sanca, outros detalhes de iluminação que não dá muito para ver aqui, não sei como é que está aí para vocês. Aqui nessa mesinha de centro também é de marcenaria e dá para dar aqui uma contrastada e entender por que a marcenaria custou tanto aqui na sala. Um outro detalhe que eu acho interessante, eu quis tentar transformar o mais parecido com uma sala de casa de verdade, foi esse móvel que tem 50 centímetros de profundidade, os nichos com 25 centímetros e eu furei todos os nichos para poder interligar com o cabo quando eu necessitasse alguma instalação. Essas poltronas que eu uso, tanto elas de sofazinho quanto para ter uma reunião ali na minha mesa, elas custaram na faixa de mil e quinhentos reais cada uma. Não menos importante, eu tenho aqui o Carpe, que faz aqui um trabalho que até me ajuda um pouco na acústica, já que eu não tenho nenhuma janela, não tenho cortina, não tenho nada, não tenho um sofá que ajude a abafar o som. E falando da acústica, o engenheiro Lucas da Concepção.acústica está também me dando uma consultoria para a gente otimizar aqui dentro a absorção da sala e eu conseguir mais adiante medir a diferença entre caixas de som. Para poder medir uma caixa de som, ou você precisa ir em um ambiente aberto, ou usar uma câmera anecoica, ou ter uma sala extremamente controlada. Eu quero controlar essa sala para poder entender os defeitos dela e mais adiante a gente vai fazer vídeo mostrando testes entre uma caixa e outra. Legal né? E aí, o que você está achando? Eu já me perdi aqui na conta, na verdade a gente não buscou economizar para fazer essa sala, eu queria realmente que ela ficasse funcional para o dia a dia. E agora eu preciso da ajuda de vocês que além de dar um like nesse vídeo, é porra, me diz aí desde quando você está nos assistindo, me escreve aqui embaixo outras sugestões de vídeo. Agora que o canal está fechando talvez um ciclo de quase 5 anos, eu penso em regravar muitos vídeos do que a gente já fez. Dá para ver também que esteticamente é interessante olhar como eu fui mudando também durante o tempo. E eu sou muito grato a todas as pessoas que nos ajudaram a chegar aqui, inclusive o nosso diretor Luquinhas, que está atrás da câmera, que está aqui comigo desde o dia 1 desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, como sempre você me encontra lá no audioprime.com.br. Se tem algum detalhe que eu não falei aqui da sala, escreve também nos comentários que eu vou estar pronto para responder. Lucas, espero que você já tenha colocado aqui quanto que custou essa reforma toda aqui da sala, se não colocou eu vou deixar escrito aqui nos comentários, bem como os principais fornecedores. Não tem nenhuma publi aqui tirando a porta que nem eu falei, mas os fornecedores que foram bons eu vou escrever aqui embaixo para você poder confiar. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho